Direto ao ponto Olá amigos da TV e do portal Diário do Sertão Moisés Nogueira da cidade de Piancó nos pergunta quais são os principais problemas quais são os principais problemas de saúde na gengiva então Moisés, esses problemas que são causados na gengiva eles são causados na maioria das vezes por falta de higiene então o paciente que não tem o cuidado necessário que não vai ao dentista duas vezes ao ano que não faz raspagem, profilaxia ele tende a ter problemas de saúde na gengiva e quais seriam esses problemas de saúde na gengiva? na maioria das vezes é o acúmulo de tártaro, de placa que progride, que avança para uma gengivite que é aquela gengiva toda vermelha que é uma periodontite que é uma perda óssea então os principais problemas de saúde na gengiva são esses agora existem outros fatores que fazem com que a gente tenha problema na gengiva existe trauma oclusal quando você tem os dentes tortos que eles estão batendo um no outro a gengiva também sofre com isso além da perda óssea existe aqueles pacientes que fazem uso do cigarro os fumantes que também prejudica a gengiva você vê que na maioria dos casos quem é fumante tem aquela gengiva mais escurecida tá? então existem vários problemas que acarretam essas doenças na gengiva tá? o bom mesmo é não usar cigarro evitar o álcool pra você não ter problema e lembre-se de procurar o seu dentista no mínimo duas vezes ao ano pra evitar esses problemas Felipe Vieira Direto ao Ponto Direto ao Ponto